Olá, queridos amigos, hoje refletiremos sobre o consolo está em Deus. O escritor Jorge Bernanos, no seu livro Diário de um Padre Rural, dizia O único verdadeiro consolo está em Deus. Todos os outros consolos são falsos e enganosos. Bernanos conta a comovente história de um jovem padre chamado Doni San, recém-ordenado e enviado para cuidar de uma pequena paróquia rural, na França, na década de 1920. Logo que chega, enfrenta a indiferença e a hostilidade de alguns paroquianos, o dilema entre sua fé inabalável e as duras realidades do mundo. Lá também enfrenta Thierry, um homem corrupto e sem escrúpulos, aliado a sua amante. O padre luta contra a injustiça e a hipocrisia, defendendo os pobres vítima da indiferença e da crueldade do país. A frágil saúde do paroco, prejudicada pela tuberculose, deteriora-se rapidamente, acentuando seu sentimento de solidão e incompreensão. Apesar das dificuldades e do sofrimento, o padre Doni San nunca cede ao desespero e mantém intacta a sua fé inabalável, encontrando conforto na oração e no amor a Deus. Pois, como ele dizia, o mundo é um campo de batalha entre o bem e o mal. E mesmo sofrendo, a única coisa que importa é a salvação. Por isso devemos amar sempre, mesmo quando tudo for difícil. Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus